Os Alquimistas Os Alquimistas estão chegando Estão chegando os Alquimistas Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora O tempo do seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a pensação A destilação e a coagulação Trazem consigo gadinhos Vazes de vidro, potes de louça Todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os Alquimistas estão chegando Estão chegando os Alquimistas Os Alquimistas estão chegando Estão chegando os Alquimistas 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 Estão chegando os Alquimistas